Estranho, o senhor está no partido? Claro, isso é totalmente constrangedor. Precisava de gente trabalhador e honesta em esse tipo de gente lá, o que eu posso fazer? Camarote, posso fazer um complemento muito rápido? O presidente do PRTB é o Leonardo Avalanche. Sim. O senhor o conhece desde quando? Desde agora, das eleições. O senhor não é amigo de infância do Avalanche? Jamais, não, não tenho conhecimento disso nunca. O senhor começou, a primeira vez que o senhor viu foi agora há pouco? Foi um amigo, Sérgio Lima, que indicou, falou que você está sem partido de última hora, eu fui e entrei de última hora. E realmente, o que você falou é o que eu sinto, constrangido. Eu não tenho amor para o bandido nenhum, se a pessoa for comprovado que é bandido... E o Renato Cariani, é seu amigo, o influência que está... Eu participei de um desafio com ele, fiquei amigo dele por causa disso, acredito na inocência dele, e no Brasil, todo mundo tem o direito, tem a Constituição Federal funcionando ainda, ao contraditório e à ampla defesa. Se ficar provado, espero que ele pague. Se não ficar, eu quero ver quem vai devolver a honra dele, por tanto ataque que alguém fez contra ele. Ele mudou a minha vida, inclusive. Olha, ele é acusado... Perdi 25 quilos por causa dele. Ele é réu por tráfico de drogas. Que fique comprovado. Se provar, pague. Se não provar, espero. Como é que o senhor justifica essa proximidade com réu por tráfico de drogas? Ele é o maior influenciador de fitness do Brasil. Ele me desafiou num podcast. Eu não vou pegar a ficha criminal da pessoa, vamos lá, o que você está devendo e para quem? E outra coisa, se isso fosse alguma coisa, a gente não aceitaria o presidente Lula ser presidente. Ele que desviou mais de um trilhão com a quadrilha que ele tinha. Ele recebeu nove anos de cadeia, nove juízes, três instâncias, depois de 580 dias, por uma graça de alguém que é amigo na política, foi e descondenou ele. Se aqui fosse um lugar para discutir moralidade, a gente tinha que tirar o presidente do Brasil. Candidato. Aqui está falando de... Não, está falando de justiça, de loja. De facção criminosa. O Benzerra é uma facção aí também. O PT é uma facção criminosa. O que é isso aí? O que eles fizeram no Brasil? Vocês esqueceram? Candidato. Se for para moralizar, nós precisamos falar do assunto do jeito que ele é. Candidato. Porque do jeito que você está falando, está concorrendo a vaga para pastor ou para padre aqui. Eu só tenho que falar do seu partido. Eu tenho que falar do Brasil. Depois da desmoralizada que o PT... Só um pouquinho. Depois que o PT fez o que fez, camarote, aqui não é uma discussão disso, não. Eu topo discutir todas as coisas. Inclusive, eu fui injustiçado. Eu fui... Eu respondi processo criminal. Prescreveu esse processo. Eu odeio injustiça. Vocês podem arrebentar com o que quiser para cima de mim. A gente... Se for para moralizar, vamos moralizar direito. Eu não estou pedindo vaga para ser padre, nem para pastor aqui, não. Candidato. Isso aqui é a política real. Eu não estou pedindo.